Mais um lançamento do Murilo Azevedo Ah velho agora vai hein, essa vai tocar em todas as quebradas O TJ Papa Léguas toquem, ela vai fazer assim Deu pra ele, vai dar pra mim Deu pra ele, vai dar pra mim Deu pra ele, vai dar pra mim A mulherada de hoje em dia, ela tá assim Deu pra ele, vai dar pra mim Deu pra ele, vai dar pra mim Deu pra ele, vai dar pra mim E aí DJ Papa Léguas, solta o pancadão, deixa o grave Solta o pancadão, deixa o grave Descarrega o filho da fundo E aí DJ Papa Léguas, tá faltando o que pra cê soltar o beat cachorro? O TJ Papa Léguas toquem, ela vai fazer assim O TJ Papa Léguas toquem, ela vai fazer assim Deu pra ele, vai dar pra mim Deu pra ele, vai dar pra mim Deu pra ele, vai dar pra mim A mulherada de hoje em dia, ela tá assim Deu pra ele, vai dar pra mim E aí DJ Papa Léguas, solta o pancadão, deixa o grave Solta o pancadão, deixa o grave E aí DJ Papa Léguas, tá faltando o que pra cê soltar o beat cachorro? E aí DJ Papa Léguas Então